Olá, eu venho aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história com as plantas. Eu lancei o desafio no meu curso das pessoas falarem da sua história com as plantas, porque a gente sabe da presença das plantas aí na história da humanidade desde quando não existia ser humano na face da Terra, antes dos tempos da pré-história. E eu gosto muito de saber a história das pessoas, porque às vezes elas esquecem e às vezes nem valorizam tanto aquele conhecimento da avó, da mãe, da bisavó. E isso é muito importante para a perpetuação do nosso conhecimento, a prosperidade desse saber. A gente tem pesquisas que comprovam que esse conhecimento está se perdendo, porque a gente não vê mais crianças falando de usar o chá, não conhece plantas, nunca viu falar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança que gosta do chá. Meu filho adora chá e eu fico muito feliz quando ele pede para mim, mamãe, faz um chá para mim? Gente, eu fico muito feliz, tá? Então, quando que começou essa minha paixão por plantas medicinais? Bom, eu nasci e morei na fazenda, fui morar na fazenda e fiquei lá até os meus 5 anos de idade. Então, esse meu contato com a natureza, com as plantas, é desde a minha existência, desde o meu nascimento. Mas, eu só fui mesmo procurar me aprofundar nos estudos com as plantas em 2003, depois de quase 6 anos de formada. E, por um acaso, pelo destino, eu fiz farmácia, né? Durante o curso de farmácia, eu gostava muito da química, né? O curso de farmácia é um curso que tem... É um curso muito difícil e tem muita química, mais ou menos umas 5 disciplinas de química. E eu gostava muito das disciplinas, fisico-química, né? A matemática e a farmacognosia, né? Que me chamou a atenção, porque a disciplina de farmacobotânica que mostrava a identificação das plantas. E a farmacognosia que mostrava o estudo da composição dos produtos naturais, não só plantas, mas minerais, animais, né? E a importância de você saber, conhecer a estrutura química, né? Os metabólitos secundários das plantas, né? Das espécies. Então, eu comecei a trabalhar em 2004, quando eu propus à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá a implantação de um programa de fitoterapia para o SUS de Cuiabá. E aí, de lá pra cá, eu só me aprofundei nessa área, fiz especialização em plantas medicinais na Universidade Federal de Lavras, fiz especialização em farmacologia, depois eu fiz especialização também em botânica e ecologia com o professor Germano Guarim, que era, assim, uma pessoa que eu me espelhava muito porque ele tinha muito trabalho com o que eu mais amo fazer, que é ter o contato com as pessoas, que é o estudo etnobotânica, de etnobotânica. Conhecer como que as pessoas utilizam as plantas, quais plantas elas utilizam. Então, foi, assim, muito enriquecedor essa minha especialização. Eu fiz a história de vida de uma raideira quilombola e depois eu entrei no mestrado com o professor Domingos Tabajara, fiz mestrado em farmacologia de produtos naturais e eu não queria trabalhar com pesquisa em laboratório. E aí, então, o professor Tabajara perguntou qual... Pediu para eu escrever o projeto. E eu escrevi o título do projeto falando que eu queria trabalhar com etnobotânica. e ele aceitou, né? E, graças a Deus, eu fiz um lindo trabalho trabalhando com comunidade tradicional de Poconé. Comunidade tradicional que... O que é essa comunidade tradicional? São comunidades que trazem da sua geração as raízes de grupos que conhecem um determinado saber. No caso, os quilombolas, os negros, eles trouxeram para o Brasil muito conhecimento. E aí, então, nós encaminhamos o projeto para o Comitê de Ética, para o Ser Gente, teve toda a aprovação e foi um trabalho belíssimo, gerou vários frutos. E o meu doutorado eu fiz na região do Vale do Juruena, também, entrevistando as pessoas, percorri os sete municípios e entrevistando as pessoas para saber quais plantas eram utilizadas, como eram utilizadas, fazia a coleta de cada uma delas, porque o trabalho com plantas, ele não é simples, não é só a pessoa falar, eu uso tal, tal, tal. Não. Então, se a pessoa falou que usa a goiaba, eu preciso ver, pegar, coletar aquela espécie, e identificar ela, mesmo que a gente saiba que o nome que a gente usa é goiaba, mas existem as várias subespécies. Então, é muito importante um trabalho sério. E aí, nós temos, assim, que está divulgando isso, porque durante as minhas pesquisas, eu via, quando a gente ia fazer a coleta, que o entrevistador ia junto, às vezes vinha o neto junto para poder participar da coleta, e eu ficava muito feliz, porque eu via que o neto sabia, né, as plantas, porque o avô e a avó falavam, né. Então, é muito importante a gente divulgar isso para que mais pessoas possam dar importância, né. Você já perguntou para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, qual planta que ela usa, qual planta que ela conhece. Às vezes, a gente não tem assunto, né. Então, é um assunto, assim, que não tem fim. Eu lembro que eu ia para a casa da minha avó e ela lá sempre fazia o seu chá para comer, tomar o café da manhã, no lanche da tarde, e ela sempre tinha o chá. Ou era de erva doce, ou era de funcho, ou era de poejo, ou era de erva cidreira, capim cidreira, hortelã. E isso me marcou profundamente. Eu nunca esqueço. Na hora que eu sinto o cheiro do poejo, então, eu lembro da minha avó na hora. Então, são memórias olfativas que enraizam na vida da gente. E eu fui curada de uma bronquite asmática quando eu tinha 12 anos de idade. Eu já tinha passado por muitos médicos, por... tomado vários medicamentos. Minha mãe já tinha feito todas as simpatias que falavam que era bom. e eu tive uma crise aos meus 12 anos que eu quase morri. Eu lembro que eu ficava com muita falta de ar e eu estava na fazenda e era muito longe para ir para a cidade. A minha mãe, desesperada, pegou a folha de laranja, a folha de limão, mel e o óleo de copaíba. E me fez um vidro de 100 ml. E eu tomei ali... No primeiro dia, eu já senti melhora. Porque senão eu não tinha resistido. E aí, quando eu terminei de tomar, eu nunca mais tive crise. Nunca mais. E depois eu fui aprofundar nos estudos. O óleo de copaíba, ele foi a planta mais citada na minha pesquisa de doutorado. com indicação de uso de 60 para 68 em enfermidades. E a gente sabe aí as riquezas que tem no óleo de copaíba. Então, é muito importante você dar preferência para o natural. Por quê? Porque ele vai te dar uma maior resistência, melhorar o seu bem-estar, a sua disposição. Então, é importante ter cuidado? É sim. Não é porque o natural não faz mal. O natural também faz mal, mas tem que saber utilizar. A diferença do remédio para o veneno é só a dose. Então, é muito importante ter cautela e buscar a informação correta. Eu gosto muito de fazer nos meus cursos um módulo só de identificação botânica, porque a identificação botânica ela é crucial para o uso e o sucesso e o uso racional da planta medicinal. Certo? Então, não deixe de curtir aí, dar um link, um like no vídeo e se inscrever no meu canal que a gente vai estar disponibilizando vários materiais interessantes. e nós estamos aí preparando uma plataforma bem legal para que mais pessoas possam estar se inscrevendo no nosso curso de fisioterapia. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.